Música Amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. É uma alegria estar com você para juntos celebrarmos esta hora da misericórdia. É uma celebração, a celebração do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que nos ensinou tudo o que pedir diz ao Pai, em meu nome Ele vou-lo considerar. Portanto, vamos juntos colocar nossas intenções e eu convido você, sim, você a mandar suas intenções. O que teu coração pede, o momento da vida que você está passando, a tribulação que está vivendo, as pessoas que se recomendaram as suas intenções, as pessoas que se fiaram na sua oração. Louvado seja Deus, porque se alguém pediu para você rezar, é porque viu em você uma pessoa de oração. Ligue 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Suas intenções serão colocadas agora, neste terço, amanhã e também missas, adorações e intercessões serão feitas na sua intenção. Vamos juntos, de joelho dobrado, coração contrito, nesta hora da misericórdia, rezar o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó meu Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia. Neste texto, das Santas Chagas, somos chamados a contemplar as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. E já, gozando dos frutos da redenção, contemplemos no primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Jesus rompe a morte, o sepulcro vazio. A morte foi vencida, o inimigo foi derrotado. A vitória é para aqueles que perseveram. Na madrugada do domingo, a pedra rolou. Jesus ressuscitou. Convido você, nesse momento, a oferecer esse primeiro mistério, da hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, pelos casais. Você é casado? Coloque o seu cônjuge. Rezemos pelos outros casais. Vamos juntos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. Estamos celebrando a hora da misericórdia, celebrando com o Cristo vitorioso. E nesse segundo mistério do terço da misericórdia, somos chamados a ter no horizonte da nossa fé. Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede do outro lado. O primado de Pedro. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira. Jogai a rede, a pesca milagrosa depois da ressurreição. Quando Jesus manda, que nós saibamos obedecer, porque a missão é frutífera. Contemplando o primado de Pedro, rezemos por todos aqueles que perderam a alegria de viver. Você está feliz? Você sente alegria? Sabe de alguém que está numa profunda tristeza? A alegria é um dos dons do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a alegria de viver. Repita comigo. Dá-me, Senhor, a alegria de viver. Por mim, por você, por alguém, rezemos o segundo mistério do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas de Jesus, somos chamados a contemplar as Santas Chagas gloriosas, da vitória, da ressurreição. E no terceiro mistério, contemplamos Jesus. Jesus, Pedro, Tu me amas, Senhor, Tu sabes que eu Te amo, apacente as minhas ovelhas. Mais uma vez, contemplemos essa confiança, essa recolocação de Pedro na igreja. Pedro, Tu me amas, Pedro, Tu me amas. E na terceira vez, Pedro diz o que deveríamos dizer. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes de que posso o feito. Tu sabes que eu Te amo. Rezemos. Na intenção da igreja, em particular, rezemos esse terceiro mistério. Do terço das Santas Chagas, pelo nosso Santo Padre, o Papa. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Mergulhar na misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Jesus, elevado e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nesse quarto mistério da hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, eu convido você, se por acaso você tem ansiedade, Senhor tire essa ansiedade. Se você sabe de alguém que está pedindo essa graça, reze por essa pessoa, tire a ansiedade de mim, Senhor. Dá-me serenidade no viver, tire a ansiedade. Coloque o seu nome, o nome de alguém que você quer rezar. Esse quarto mistério das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, nessa hora que é presente de Deus, realizado em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Somos chamados a pedir a graça de viver os frutos da redenção. Contemplemos, nesse quinto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia, Jesus envia o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre a igreja, sobre nós. Vem Espírito Santo. A primeira prece, coloque-se em oração. Vem Espírito Santo sobre o meu viver. Vem Espírito Santo, dar unção a todos os que necessitam. Dá unção a toda a humanidade. E nessa efusão do Espírito Santo, rezemos pela igreja. Rezemos pela igreja. A igreja particular na sua cidade, diga o nome do padre da sua paróquia. O nome da sua paróquia. E a igreja no mundo inteiro. Pelos missionários, os mártires de hoje. Os evangelizadores de hoje. Unção do Espírito Santo. Rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Por hoje, por hoje, estamos terminando o Terço das Santas Chagas. Mas eu convido você, a sua vida seja colocada em oração. Aqui, na hora da misericórdia, no altar do sacrifício da Eucaristia. Basta você, tomar a iniciativa e ligar. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ah, como é bom saber que tem alguém que reza por nós. Todos os dias nós estamos aqui, rezando a hora da misericórdia. Vamos concluir o Terço da Misericórdia de hoje. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Querido povo de Deus, ainda nessa hora da misericórdia, pedindo os frutos da redenção, nós vamos continuar. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto com o testemunho, partilha e a bênção para você e sua casa. Voltamos já. Queridos filhos, amados. Amado povo de Deus, nós estamos na novena perpétua da Santas Chagas, no Terço da Santas Chagas, sempre, orante, intercedendo e suplicando. No segundo dia, estamos pedindo pelas Santas Chagas de Jesus, na presença real de Jesus Eucarístico, pedir por tuas Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Quero rezar, quero rezar na intenção de todos aqueles que estão enfrentando o câncer, que estão nos hospitais, que estão agora nos acompanhando numa enfermaria, num quarto, ou estão fazendo radioterapia, quimioterapia, é por você que rezamos. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, de 4 a 5, o texto nos diz, Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos, que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado, mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes, caiu sobre ele o castigo que nos deveria quites, e por suas feridas, é que veio a cura para nós. Palavra do Senhor, graças a Deus, segundo dia dessa novena, protegei-nos e curai-nos do câncer, escute esse testemunho. Eu sou de Olho d'Água Novo, Belo Monte, Alagoas, eu estou ligando para agradecer uma graça do meu filho Diego Vieira Medeiro, que estava desempregado, e a novena das Santas Chagas, ele já conseguiu emprego, começou a trabalhar, então eu estou ligando para agradecer, evangelizar é preciso, obrigada. Meu abraço, querida filha de Deus, do Olho d'Água, Alagoas, faça como ela, conte as maravilhas do Senhor, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Quando você tecla 1, você se torna um associado, no 2, você faz e deixa o seu testemunho. Eu queria tanto dar esse testemunho, esta é a forma. Queridos filhos e filhas, queria dizer a você, é de novena em novena, que as graças e bênçãos são derramadas, e nós estamos numa novena. Veja essa matéria. Pietreutina, Itália. Na Igreja Sagrada Família, Padre Reginaldo Manzotti confiou a obra Evangelizar é Preciso aos cuidados de São Pio. A história do santo nos inspira a lutar, na oração e na ação, para aliviar o sofrimento de quem mais precisa. Você também pode viver esta missão. Torne-se um associado fiel e ajude a multiplicar o amor de Deus. E que São Pio de Pietreutina, protetor da obra Evangelizar, interceda por nós. E veio esse pedido de aconselhamento através do site padrereginaldomanzotti.org.br. Tem também Instagram. Você já me adicionou? Me segue? Sua bênção, Padre. Tenho passado por muitos problemas. Perdi meu emprego há nove meses. Minha mãe adoeceu nesse meio tempo. Estou afundada em dívidas e não vejo nenhuma saída. Estou desesperada. Minha mãe necessita de amparo. Sempre fui uma pessoa boa, correta, temente a Deus. Às vezes acredito que Jesus se esqueceu de mim. Já não rezo como antes. Pois minha fé já não é mais a mesma. Será que não sou merecedora? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? E as pessoas ruins saem sem nenhum arranhão? Porque a vida é injusta, Padre. Uma filha de Deus de Giparaná, me acompanha pelo canal 31 Filha. Entendo o que você está passando. Chama-se provação ou tempestade. Mas isto não é o querer de Deus. São circunstâncias da vida. A situação do mundo, a crise, a questão da natureza da sua mãe. Deus está bem mais perto de você do que você possa imaginar. Acredite nisso. O porquê que você está passando isso, eu não sei. Lembro-me, Papa Bento 16, quando uma criança lhe perguntou por que as crianças sofrem. Ele disse, eu não sei. E eu digo para você, eu não sei por que você está passando isso. Mas se você passar isso como uma provação, sendo fiel a Deus. Quando você sair do casulo, será uma borboleta maravilhosa. que voarão alto. É provação. É passageiro. E você vai superar isso. Não perca a sua fé. Filhos queridos, vamos juntos. A vida nos faz perguntar o porquê. Sábio é quem pensa. Para que este momento aconteceu na minha vida. Filhos amados, segundo dia, e me uno aos que estão passando pelo câncer. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. É o segundo dia da novena. Protegei-nos e livrai-nos do câncer. Mas agora, neste exato momento, peça a Jesus. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai-me a falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Com os objetos e a água dispostos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém. 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 Amém.